Hoje é o Dia Nacional da Guarda Civil da Cidade de São Paulo e com o Secretário de Segurança, nosso querido perigual, José Roberto. Qual é o sentimento seu hoje aqui nesse evento maravilhoso? A Flamengo dá bandera, não? Muito agradecimento a você por poder fazer essa homenagem aos guardas civis da Cidade de São Paulo. E aqui representando todos os guardas civis do Brasil. E você sempre com carinho, com a guarda, com uma venda à guarda, fazendo homenagem a eles. A gente fica muito feliz por isso. Muito obrigada. Então aqui os nossos gloriosos guardas aqui da Cidade de São Paulo. Então eu quero aqui parabenizar mais uma vez e dizer que nós estaremos sempre no início. E eu também visto a Azul Marinho, também visto a farda Azul Marinho sempre que estou com vocês. Que Deus abençoe a todos e que a gente continue cada vez mais unidos. Um beijo! O Dia Nacional da Guarda Civil! Amém!